Oi, é que aqui nós fumamos, putaria rola fino Novinha bate, bumu, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto E o famoso degusta forte, bebida, cavalo branco Que lá no final do ano é rico, a da costa perversa Só os que dá de pensar que vai indicar Puxei na minha, fui na linha, eu cinco sete de pepeca Nesse lado do ano é rico que vai dar É Jake Knox, eita porra Puxei na terra, foi a camisa, nunca mentiu Tá bonitão, olhando a bola, na rocinha E o vento de baixa, hoje é lindo que tava ali de mim Botou-se não, chega, não tá lindão Vai cacão, vai cacabocê da piranha Debolando aqui na favela Vai cacão, vai cacabocê da piranha Debolando aqui na favela Só o liberador, tá capaz piranha Tá na favela hoje, só dá ela Desce gostoso, supino, jogando Taca, 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 porrada, gerega Desce gostoso Meu Senhor, que nó... Tu me fode, cara Tu me foda Taca, 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 taca Taca, 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 taca a porrada, Gê Hoje, hoje valeu de favela Tá ligado eu já vamo dá Aqui no Valeu de favela Peço gostoso, chocando um jantinho Aqui, 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 aqui Hoje, hoje já vamo dá ela Hoje, hoje já vamo dá ela Hoje, hoje já vamo dá ela Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega, DJ Kinox.